Música Só fazendo a defesa como presidente dessa casa, hoje representante dessa casa, a gente sempre, desde o início, sempre transparente com o Josias, como o Eduardo Iberto falou, não tem o que falar da pessoa Josias, do vereador Josias, não tem, só que eu estou fazendo a determinação que o Tribunal de Contas pediu, o promotor pediu, e eu não quero sair amanhã, amanhã não sou mais presidente, e amanhã eu não quero responder por uma coisa que eu não fiz, entendeu? Realmente o vereador está sem receber, dois meses sem receber, inclusive dei agora uma declaração agora que ele solicitou, está sendo bem transparente, a medida, não coloquei aqui no plenário ainda, porque não se trata de encaçação, ele não é decoro parlamentar, é questão administrativa, ele foi pego com duas vínculos em Lagedo, um vínculo em Canhetinho e outro aqui na Câmara, juntou quatro, a Constituição falou, você tem aí, no Coisaí, eu lhe amostro aí que é quatro, veja o Tribunal de Contas, você tem. Pega lá, pega lá por favor, ali, está lá em cima do computador. Aí, eu não quero amanhã, devolver um dinheiro que não foi eu que peguei, enquanto, eu já conversei com ele, está terminando a inquérito administrativo, não é interesse nosso de mudar a Câmara, quando sair, ele entra na Justiça, se ele tiver razão, ele volta. Não é isso? Ele volta, vai voltar e vem para a sua cadeirinha. Se não tiver, infelizmente, o culpado não sou eu. O culpado não são nenhum de nós vereadores aqui.